O Chacrinha chegou a tirar você, como que é essa história? É, eu cheguei... Aí ele pegou, me atendeu de cuecas, aquelas cuecas samba canção, aí falou assim, não, você não vai cantar porque o Genival Melo que gostou... Foi uma tristeza muito grande, aí fiquei uma semana, um mês sem aparecer lá na... em Pirituba, lá onde eu morava, de vergonha, né? Você não é doce de coco, mas eu adoro você, você não é doce de coco, não enjoei de você... E aí, Vandelei Cardoso, de novo aqui em São Carlos, dessa vez gravando no programa de aniversário do Titio Doni na TV, né, Vandelei? É verdade, Zamaro, e é muito feliz de encontrar com você, aqueles presentinhos todos que você me deu, eu dei todos para os meus filhos, meus sobrinhos, e se tiver mais eu levo também. Olha, um abraço bem grande, pessoal de São Carlos, região, avisando que nós estamos aí com um disco italiano, um disco espanhol e um DVD que vai ser gravado em maio, com a participação de grandes artistas, como Sérgio Reis, Daniel, Leonardo, enfim, toda uma... Jair Rodrigues, não vou esquecer... Vocês estão juntando um monte de gente lá e gravando. Exatamente, vamos gravar. Essa entrevista não tem data, de repente a pessoa está vendo, isso daí pode ser passado, pode ser futuro. Mas seja o que for, fica ligado, pode ser que já está até nas bancas, não, está no mercado aí esses livros. Já está no mercado, já, em dezembro já vai estar no mercado o disco italiano, em março vai estar... Esse disco italiano é você cantando com o Tony Angelo? O Tony Angelo, meu amigo Tony Angelo, que é... Mas você em português, ele é italiano? Não, tudo italiano, tudo italiano. Mas você fala italiano alguma coisa? Eu parlo, eu parlo troco um pouco, uma parlo. E espanhol também você faz tudo, né? Eu falo, eu gosto muito de falar em espanhol também. Vandeleu, você já cantou em japonês? Japonês não, a única coisa que eu sei de japonês é... Só que eu não vou dizer que a tradução aqui é. É muito feia. Vandeleu, você já foi para o Japão? Não, não, não fui para o Japão, eu conheço o mundo inteiro, vou para os Estados Unidos, América Central, América, toda América, América do Norte, Canadá, conheço a Europa. Conheço a ITI de cantar também, né? Também, também. Mas de todos os países que eu mais gosto é o Brasil mesmo. Vandeleu, uma coisinha que faltou da entrevista da vez passada, que depois que eu fui lendo, acorreria para ser batido. Aquela história do Chacrinha? É, aquela história do Chacrinha foi o seguinte, ouve-se o nome Vandeleu e Cardoso, já sabe-se que é um monstro, né? O grande Vandeleu e Cardoso. Daí ainda fala, quando você começou, o Chacrinha chegou a tirar você, como que é essa história? É, eu cheguei lá com... Isso não é o início de carreira, né? É, eu cheguei lá para falar com o Chacrinha e tal, com um arranjo debaixo do braço, aí ele pegou, ele me atendeu de cuecas, aquelas cuecas samba canção. Aí falou assim, não, você não vai cantar porque o Genival Melo, que gostava de garotinho, né? Falou, só gosta de garotinho bonito. Aí eu peguei, atravessou na frente. Ah, não tem problema, vai que vai. Aí o Genival Melo me mandou para o Rio de Janeiro, a Ana Lígia, que era a secretária do Chacrinha, pegou e falou assim, não, o Chacrinha mandou de chamar que eu saí de lá quase chorando, né? Tinha avisado toda a região lá de onde eu morava, né? Na Lapa, Pirituba, Pila Bonilha. Aí, Chacrinha, eu peguei e ensaiei, a música foi a primeira gravação minha, não foi sucesso, mas foi a minha primeira gravação. Chamava Rosana. Aí ele pegou e fez assim, hoje eu ensaiei direitinho a música toda. Isso daí você chegou na hora lá no programa dele cantando. Exato. Aí ele pegou e falou assim, com vocês, atenção com vocês, Mais uma descoberta de um garotinho bonito chamado Vanderlei Cardoso. Aí entrei todo feliz, né? Aí comecei a cantar, né? Parece? Não. Hoje triste estou, pois... Cantei exatamente essas três frases. Frases. Hoje triste estou, pois perdi meu bem Rosana. Ele me pegou pela cola, assim, fez... Palmas para ele que ele merece! Arranquei do palco. Arranquei do palco, aí foi uma tristeza muito grande. Aí fiquei uma semana, um mês sem aparecer lá na... Em Pirituba, lá onde eu morava, na... De vergonha, né? Aí... E, ó, gente, Vanderlei Cardoso passou por isso. Você pensa que só vê as glórias. E o que aconteceu seis meses depois? Seis meses depois eu estava em primeiro lugar nas paradas de sucesso com a música... Preste atenção! E o que o Chacrinha teve que fazer? Aí o Chacrinha teve que... Foi na casa de jantar na casa do seu Emílio Vitale, que era o dono da gravadora. Chegou e falou assim, É... Ô, Vanderlei Cardoso, como é que eu ia saber que você ia ser sucesso? Aí eu peguei e cantei. Ele pediu com jeitinho, né? Com jeitinho, fui lá, cantei. E fiquei amigo dele sempre, sou até hoje. Rezo muito por ele, né? Porque... E foi... Eu sou um amigo até hoje. O Chacrinha é, pra mim, um dos maiores... Insubstituível. Pra mim, ele e Silvio Santos são pessoas insubstituíveis. Porque as pessoas olham, só olham as glórias. Mas... A hora que eu vi aquela história, achei legal. Falar, pô, Vanderlei Cardoso, tem um caso de ter se tirado do palco no começo. E tá aí, o talento tá aí. Às vezes a pessoa não dá bola pra você uma hora. Ou o artista tá na casa dele. Ah, eu vou, não vou. O talento, assim. Às vezes hoje não dá certo, mas amanhã, que nem aconteceu. Tá estourando, né? É verdade. Estourei com presta atenção. Aí deu uma parada que eu fiquei dodói, né? Naquela época, você lembra, né? Que eu fiquei meio dodói. E aí depois eu voltei. Agora tô voltando com um disco italiano, um disco espanhol e um disco... E um... Esse DVD que eu falei, que é com os meus convidados. Você também tá convidado. E aí